A Universidade Federal de Santa Maria faz mais uma vez presença na Expofeira, meu nome é TOC, e estamos aqui com o professor Enno Giotto, que é um dos pioneiros nesta feira, trouxe todo o pessoal de Santa Maria para cá, inclusive fazendo cada vez mais, proporcionando muitos convênios nessa região, ele conhece bem essa região. Professor, então a importância hoje dessa feira, que hoje salienta assim como uma das maiores da América Latina, que está do mundo, o senhor que trouxe a Universidade para cá. Qual a importância dessa feira e os resultados positivos que tem trazido, senhor? Perfeito, Jair. A feira, a Expo Direto, cada vez se consolida como uma das maiores feiras do agronegócio da América, e talvez até do mundo, com a presença internacional aqui de vários países. A própria agricultura da região aqui se beneficiou sempre por ela, por causa da troca tecnológica, que integra o comércio, integra as máquinas, integra a pesquisa, a universidade, os produtores visitam, cada ano bate recordes, tu vê aqui em três dias, deu quase 150 mil pessoas circulando na feira. Então a importância dela é inquestionável e os resultados também são bons. E participar da feira sempre tem sido um fator positivo para nós, em razão dos contatos que se faz com o segmento produtivo, seja de produtores, seja de empresas, que alavanca futuras pesquisas nossas dentro da universidade. Aliás, nesse momento mesmo, tem pessoal da Embrapa aqui visitando o nosso centro, né? E isso só é possível numa feira dessas, né, professor? A possibilidade de criar convênios, inclusive divulgar nosso trabalho de extensão, né? E também fazer parcerias. Exatamente. Não, isso tem sido uma constante nesses anos. Através daqui a gente tem a facilidade, está presente, a Embrapa está aqui do lado, tem outro segmento, a UPF, outra universidade. Então a gente interage com esse pessoal e formata parcerias futuras que vão se consolidar ao longo do ano. O senhor falou a respeito do agronegócio. Bom, a gente sabe que o PIB do Urgão do Sul hoje se escora no agronegócio. A importância do agronegócio, então, professor, e a possibilidade, inclusive, até de ajudar um país. E a gente está em uma certa crise, né? E o agronegócio vem aí que pode ser uma possibilidade de aliviar um pouco isso aí. Ah, perfeito. É o segmento hoje que está dando sustentáculo a esse país, né, tio? O agro é realmente o responsável pelo incremento, a produtividade do país tem crescido. Isso tem trazido aumento de renda no segmento rural e isso impacta o setor de empregos, disponibilidade de alimentos, né? Então, a importância, assim, também, eu diria, inquestionável também. Bom, a universidade também se preocupa com o bem-estar das pessoas, com o bem-estar do meio do campo, né? Professor, o senhor traz uma ideia a respeito de um fundo que, certamente, vai beneficiar muitos agricultores. Como é que é esse fundo e o que avializa esse fundo? É, nós estamos lá com a universidade, viabilizou no ano passado, um convênio com o Fundesa. O Fundesa é um fundo privado mantido pelas cadeias produtivas de suinocultura, avicultura e bovino de leite, visando fomentar a defesa sanitária animal, estimular. Pagar indenização para produtores que, porventura, tenham animais que sejam sacrificados por doenças. O fundo incentiva a pesquisa agropecuária relacionada à defesa. E nós estamos agora com um projeto, junto a eles, em desenvolvimento, que é o levantamento de biosseguridade de todas as granjas de suínos do Estado, visando futuramente uma, em função da, uma forte restrição à exportação de suínos, é a questão da febre aftosa, né? Então, se eu fizer uma compartimentação de regiões, é possível daí nós aumentarmos de forma exponencial a exportação de carne suína para mercados europeus e americanos. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo, de levantamento de biosseguridade de todas as granjas de suínos, é exatamente para levantar subsídios aos estudos técnicos que vão viabilizar esse estudo de compartimentação. A Universidade Federal, no Expo Direto, vem trazer também ideias para os agricultores, produtores rurais. O senhor Nando Sangói, professor da Universidade Federal de Santa Maria, também traz um projeto, né, professor, que vai auxiliar muito ao setor agropecuário. Como é que esse projeto, esse fundo que vocês estão apresentando para eles? A Universidade fez um convênio do Laboratório de Geomática e o Colégio Politécnico, junto com o Fundesa, que é o Fundo de Desenvolvimento Sanitário do Estado do Rio Grande do Sul, que visa contemplar tecnologias para melhorar a sanidade e mapear a sanidade do rebanho da suínocultura e da avicultura do Rio Grande do Sul. Nós estamos desenvolvendo tecnologias e APPs para que toda essa parte de biosseguridade, de boas práticas, de meio ambiente, de todas as empresas que produzem aves e suínos, vamos dizer assim, lá no produtor direto, ele possa mapear se a sua propriedade, ela está com todas as regras de biossegurança. Para quê? Para que as doenças não entrem nessa propriedade e, se porventura entrarem na propriedade, elas não saírem de lá. Então, essa é a finalidade, porque o Brasil é o segundo maior produtor de aves do mundo e o maior exportador. E o Brasil também está em quarto ou quinto lugar dos maiores exportadores de suínos. Então, a Organização Internacional de Episotias, que trata dessas doenças, elas exigem que o Brasil tenha mecanismos para, se houver alguma dessas emergências, poder controlar, extinguir, terminar um foco desses aí que ocorrem. Se nós hoje não exportássemos no Rio Grande do Sul, 60% ou mais do que nós produzimos, 60 e poucos por cento teriam que parar, não teriam que vender. Então, isso aí é um ganho, porque esse produtor são, não sei, eu não saberia dizer quantas mil famílias, mas eu estou falando de mil famílias que vivem da suínocultura e da avicultura. E eles continuarem o Brasil como um grande exportador, e ele tem que seguir essas normas. A Universidade na Expo Direto trouxe uma grande curiosidade, o pessoal vem aqui, porque fica curioso com dois protótipos que estão aqui na Universidade, que é dos alunos do Projeto Carancho Aerodesign, do curso de Engenharia de Controle e Automação. Estou aqui com o acadêmico, Saulo Pena Neto. Bom, Saulo, projeto de vocês, Projeto Carancho, como é que surgiu esse projeto e os objetivos do projeto? Bom, existe aqui no Brasil a competição, essa é a Aerodesign Brasil, que anualmente reúne em torno de 95 equipes para competir por projetos aeronáuticos. Por exemplo, existe a fase de projeto mesmo, onde a gente precisa constituir uma aeronave do zero, fazer toda a parte de projeto, concepção ali do conceito da aeronave, cálculos e fabricação. E também existem as provas de voos que são realizadas em São Paulo. Então, o objetivo da equipe é criar projetos para participar dessa competição. Isso surgiu em 2004, inclusive o primeiro protótipo foi construído na garagem de um dos integrantes. Como é que surgiu a equipe? Como é que vocês foram? Como é que vocês decidem os projetos? Assim, basicamente a nossa equipe, ela trabalha muito parecido com uma empresa. Ou seja, já se pode dizer que o objetivo principal ali é formar os acadêmicos já para o mercado de trabalho, para a gente ter um contato mais profissional com o mundo, por assim dizer. Então, é uma organização. Existe uma, por exemplo, responsáveis por setores, setor de projeto, por exemplo, aerodinâmico, projeto estrutural, parte de marketing, administração, existe o capitão que toma a frente da equipe, parte de fabricação, tudo é organizado como se fosse uma empresa mesmo. Eduardo, como é que funcionam esses motores? Para que servem esses modelos que vocês fizeram? Essa aeronave, especificamente, ela tem o objetivo de carregar uma grande quantidade de carga, sendo o mais leve possível, estando vazia. Então, todo o projeto é otimizado e todos os cálculos são feitos de forma a aliviar a massa, ou seja, utilizar os materiais mais leves utilizados na engenharia aeronáutica e aeroespacial, para justamente otimizar a carga que ele vai poder carregar, transportar durante o voo. Essa aeronave, especificamente, ela utiliza um motor a combustão, é um motor dois tempos, de nitro metano, mas a gente tem também uma categoria elétrica, então ela incentiva o uso de energias renováveis. A utilidade prática disso pode ser, por exemplo, uma aeronave como o projeto C390, que foi uma aeronave projetada por uma empresa brasileira, a Embraer, que é a terceira maior fabricante mundial de aeronaves, com o objetivo de, justamente, criar uma aeronave de carga para transporte militar. Então, seria uma das aplicações. A aeronave para transporte logístico, de cargas. E a aviação comercial, ela não foge muito disso. Apesar de você ter passageiros em um avião, eles nada mais são do que uma carga. Entende? Você tem uma determinada massa que você transporta. Então, os requisitos e o projeto da aeronave, ele funciona da mesma forma. Você está com dois modelos aqui. O outro modelo, como é que é? Explica um pouco. Esse modelo, ele tem um foco em mapeamento. A gente está utilizando ele mais em áreas de agricultura, ou seja, lavouras de grande extensão. A autonomia dele já é muito maior. Ele é capaz de permanecer em voo durante uma hora e meia. E, durante esse tempo, ele é capaz de mapear áreas de até 3.200 hectares. Teve a Câmara Especial Direto da Expo Direto. E, como de prática, quando visitamos esta feira, já me conversamos com o prefeito. Atualmente, o prefeito Armando Carlos Ross assume pela terceira vez. Antes de mais nada, meus cumprimentos à Universidade de Santa Maria, que tem sido um dos expoentes da nossa Expo Direto. E isso não é só durante a Expo Direto. Nós temos, durante o ano inteiro, a contribuição da Universidade aqui no nosso trabalho de pesquisa, de conservação de solo, de teste de equipamentos. Então, nós temos que iniciar agradecendo essa contribuição dessa grande Universidade, que tem uma diversidade enorme de opções para aplicarmos até a agricultura de precisão. Bom, o senhor diz também, já que estão falando da Universidade, que o senhor pretende usar mais o serviço da Universidade. O senhor tem algum projeto específico já dentro da Universidade, na sua gestão? É, nós tivemos muitas contribuições. O projeto Aquários surgiu numa parceria entre empresas de iniciativa privada e a Universidade, comandando tecnicamente esse projeto todo. E daqui para frente, pelo que nós conhecemos em reunião que tivemos com o vice-reitor e com a sua equipe, nós soubemos de algumas outras atividades da Universidade e que certamente poderão fazer, farão com que nós teremos um estreitamento de relações durante os próximos anos, porque não podemos deixar passar essa grande oportunidade que a Universidade oferece para melhorarmos, não só o agronegócio, mas para podermos melhorar a vida do nosso cidadão. Imagine um parlamentar do Rio Grande do Sul que não dê atenção à produção agropecuária. Ele estará totalmente desvinculado da coisa essencial do nosso Estado, que desde as histórias das charqueadas está ligado à sua história, à sua economia, à sua sociologia, à sua antropologia ao campo. E então isso já justificaria o meu interesse em relação a isso. Mas não só isso, a minha, quando era jornalista, já havia cedo percebido essa relevância. E hoje, minha agenda não só cuida do setor de feira do agro, do meu Estado, e esta feira é, digamos, uma vitrine extraordinária. E o problema hoje, vocês têm que entender, sendo de um campo acadêmico, 68% da composição de um produto que sai da lavoura, 68%, 68%, é tecnologia. E tecnologia se faz no centro de pesquisa, nos centros especializados nisso, e é um campo inesgotável para o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico, desenvolvimento científico, inovação. E países que mais rapidamente entram no processo da pesquisa e da inovação têm muito melhores condições de chegar mais rápido a um patamar de desenvolvimento e respeitabilidade do que os outros que não fazem isso. As autoridades que participam aqui, professor, é possível também sensibilizar eles? Porque a Expo Direto é uma prova da criatividade do povo gaúcho, não só das universidades, das indústrias, dos pequenos agricultores, sobretudo tem uma prova da criatividade aqui que o pessoal, mesmo com crise, está levando adianto no sucesso de uma feira dessa. É, sobretudo, o resultado da unidade, das forças da comunidade em torno de um objetivo, que é o desenvolvimento do município e da região. As questões políticas sempre haverão, fazem parte, que se estabeleça o contraditório, mas quando há um objetivo, e ele sempre existe, o objetivo que beneficia a comunidade, ele passa a ser o norteador das ações desta comunidade. E é isso que nós, de fato, precisamos também fortalecer esse espírito dentro da própria instituição. Esse esforço que vimos fazendo, toda a comunidade universitária, com o espírito, de fato, de unidade, avançando sobre duas vertentes importantíssimas, que, para muitos, elas são excludentes, auto-excludentes. O investimento na inovação, no empreendedorismo, o investimento na ação social que a universidade promove, o investimento na extensão, na assistência estudantil, são coisas, de fato, que precisam andar juntas para que nós possamos estabelecer uma unificação de todas as forças e, assim, levar o progresso, a evolução, a consolidação dos espaços que a universidade ocupa e a sua ampliação. A universidade está discutindo aqui com o município de Nametó, que tem uma repercussão na região, é cada vez mais essa inserção junto ao setor produtivo. Nós temos pesquisadores de alta performance na universidade. A universidade é excelência, especialmente nessa área da agricultura e da engenharia florestal. Foi divulgado o índice internacional com bastante credibilidade e destaca a universidade entre as universidades top nesta área. É verdade que nós não somos top só nesta área. Nós temos outras áreas, todas as áreas do conhecimento têm uma inserção forte nesse contexto do avanço da ciência e da tecnologia. Tanto para o setor industrial quanto para o setor agropecuário, e aí nós não falamos apenas no grande agronegócio, mas no pequeno agronegócio também, aí os projetos de agricultura familiar, de agroecologia, que a universidade vem desenvolvendo, tem uma repercussão extraordinária. Pode ter mais. A importância da universidade nas expofeiras, e tem um aspecto muito positivo, porque aqui tem estudantes, servidores, professores, técnicos, integrados. E o pessoal visita demais isso aqui. A importância que temos, não só a Expodirento, mas as feiras que a universidade participa. Isso é uma oportunidade de troca de informações. Isso é um espaço de troca de informações. Com os estudantes, com os professores, com os visitantes, com as indústrias, com o setor produtivo, com a agricultura familiar. E as trocas acontecem. Oportunidades de desenvolvimento de projetos, de desenvolvimento de tecnologia, tecnologia, oportunidades de inserção, oportunidades de emprego surgem aqui, para os nossos estudantes que estão saindo da universidade. Tem uma série de correlações que fazem, de fato, a imagem da universidade, a universidade presente, da forma como ela está. faz com que funcionemos com um atrativo de novos estudantes para aquele espaço de formação da Universidade Federal de Santa Maria. E isto é muito positivo. Isto é extremamente positivo. É um especial da Espodireia TV Campos, passando pela toda a parte da estrutura. Encontramos quem? Edson Dutra. Participando aqui, ele que tem alguns objetivos especiais também. Afinal de contas, ele não só nos diverte, mas também tem alguns negócios. Edson, é importante toda uma exposição dessas, né? Tu que também é muito ligado na cultura, na tradição e no progresso desse país. A tua música também ajuda. Tu é a cigarra, né? Do meio dessas formigas aqui. Como é que tem sido uma feira dessas? Muito obrigado, Jair. Me sinto muito bem, e estava dizendo há pouco com as pessoas com as quais estava falando, do nosso orgulho de gaúchos ver novamente o Rio Grande do Sul, em que pese todas as dificuldades pelas quais estamos passando, face a desastrosas administrações públicas, não vou nominar ninguém aqui, mas a realidade é essa. E o campo, o agronegócio, teima em levar o Rio Grande para cima, em elevar o Rio Grande e elevar o país. Esse setor é maravilhoso. Quer dizer, qualquer governo que seja um governo médio, teria que dar uma ênfase extraordinária para o setor pecuário, para o setor da agricultura, porque é o que movimenta, o que dá alimento, que põe o pão na mesa dos brasileiros e do mundo. Então, esse setor é primordial, tal qual o setor industrial. Estou feliz daquele governo que possibilita ao agricultor, ao homem do campo, ter o seu negócio com um preço pré-garantido, pré-determinado. Agora, o Serrano na escola para tudo, além de vários grupos que surgiram na esteira do Serrano, semelhantes aos Serrano, o Serrano também inovar uma coisa, levaram um hotel junto. Você levava um hotel junto, porque o primeiro conjunto que teve um ônibus à sua disposição, eu conheci em 87, 88 o ônibus dele, que era um conforto, deve ter outro ônibus agora, tranquilamente. Como é que você sinta assim, influenciando você? Já que é a tua ficha, a importância que tu gera, por exemplo, a cultura em todo sentido? Pois olha, Jair, a vida é um eterno aprendizado. Eu aprendi muitas coisas com o Neide Bertucci, com a Adelar Bertucci, aquela famosa dupla que começou com duas gaitas, nós também começamos com duas gaitas, levando o tradicionalismo a sério, com responsabilidade, com respeito aos ritmos, aos temas, com a postura tradicionalista, para, de certo modo, não querer influenciar alguém, mas quem sabe até, com a nossa ação, diante do palco e fora do palco, trazer os jovens para dentro do tradicionalismo. E o pessoal que visita aqui a Serra da Cotijal, que promove esta feira, fica encantado quando chega aqui, ver essa coleção de chimarrão que está aqui do lado. É uma coleção de chimarrão. Todo mundo fica curioso de como é que faz isso. Mas quem entende disso, e vai nos dar uma dica agora, Pedro José Schoenberg, desculpe o seu nome, para mim, é diretor executivo, embaixador de Bernanso Soares, diretor, presidente executivo da Escola de Chimarrão. A Escola de Chimarrão, então, ela é uma ONG, que tem por objetivo fazer o resgate da cultura da erva mate, ou seja, os 500 anos do chimarrão. Depois, as propriedades medicinais da erva mate, porque a planta da erva mate, é a planta mais completa do planeta, em termos nutricionais e medicinais. E, também, o chimarrão em si, onde temos até 36 modelos, com destaque para o chimarrão de 11 segundos, que, se quiseres, posso fazer para a tua câmera também. E o aspecto social? Porque o chimarrão tem essa magia da integração. A frase mais pronunciada no Rio Grande do Sul, vamos tomar um mate? Vamos tomar um chimarrão? Também, não se faz apenas chimarrão com erva mate, porque tem alimentos sólidos, que tem a base da erva mate. Sim, hoje a erva mate, ela já está sendo usada em vários segmentos, na culinária, onde nós temos o Ibra Mate, o Instituto Brasileiro da Erva Mate, que está sediado em Lopes, que já tem mais de 50 receitas à base de erva mate. É usado em cosméticos, inclusive, uma grande indústria nacional, tem já cinco produtos à base de erva mate, como tem também outras empresas, que na base de cosméticos, e também tinta, fábrica de tintas, bebidas. Para terem uma ideia, a Alemanha tem 26 marcas de refrigerante à base de erva mate. Então, vamos lá, então, o desafio agora. O embaixador Pedro vai fazer em 11 segundos um chimarrão. Mostra para mim. Veja bem, o nome do chimarrão, inclusive, é 11 segundos, que, inclusive, já cheguei a fazer em menos tempo. Mas eu vou explicar para os seus telespectadores o passo a passo, para eles entenderem a facilidade do chimarrão. Porque isso aqui mudou a vida de muita gente já. Então, é colocarmos uma colher de erva na cuia, aí nós colocamos água quente já a 70 graus, na quantidade desejada, normalmente, até o gargalo, até o pescoço da cuia. Depois, completamos toda a abertura da cuia com erva mate. Dá para a mesa. Fecha toda a abertura da cuia com erva mate, e aí, com a própria bomba, fizemos um espaço para introduzir a bomba. Vamos em busca da água. Ó, encontrei água, paro, completo a água. Completada a água, coloco a bomba com movimentos leves e laterais. Está pronto o chimarrão de ouro em segundo. Bem soltinho, saboroso, 11 segundos. Deu certo, então. Estou com sorte na frente da câmera fazer e deu certo, né? Isso, isso aí. Porque, não é? No, não é? Não é mais fácil todo, né? não é muito legal. Legenda Adriana Zanotto